Olha, gente, enchi a sacolinha de terra e cortei aqui ao meio. Aqui nesse meio, cortei aqui ao meio, aqui nesse meio eu vou posicionar o galho que eu limpei lá. Ela quer brincar e eu não tô dando confiança pra ela, gente. Olha, olha, quero brincar, Telete, joga bola. É, você fica ocupada aí e não me dá atenção. Mas você não entrega o brinquedo também? Dá pra ver melhor. Ó, eu raspei bem, tá vendo? Essas duas pontas. Agora eu vou pegar aquela sacolinha e vou encaixar aqui. E vou amarrar. Só que aqui o galho tá bem levinho e aquela sacola tá, é muito pesada. Não sei se eu pego uma sacolinha de sacolé. Aquela sacola vai quebrar esse galho. Vou pegar uma sacolinha de sacolé. Eu não sei se esse vai dar muito certo. Porque eu não sei se o galho ficou bem dentro da sacola com a terra, sabe? Ou se ficou forte. Tinha que ter posto a escada. Não ia subir dois degrauzinhos. E esse já tá dando caixinho de uva. Agora eu vou retirar isso daí pra plantar. E já tem até uvinha. Mas, gente, vou falar a verdade pra vocês. Nunca fiz, não. Então, nem sei o que eu corto ali. Acho que eu vou pegar a tesoura pra tirar aquele plástico. Vamos devagar. Vou tirar o plástico, não. Se eu cortar ele todo, tem outro galho aqui com uvas também. Aí eu acho que eu vou perder esses caras, né? Não, assim, o que eu faço? Vamos lá. Olha aqui, gente. Que coisa mais linda. Ah, eu acho muito linda a natureza. Me emociona a natureza. Essa simplicidade. É uma simplicidade, mas ao mesmo tempo uma complexidade. Porque como que você coloca a terra ali e sai tantas raízes pra dar outra árvore, outros frutos. Ah, é muito lindo, gente. A natureza é muito linda. Tira aí, gente. Olha, já tem um cachinho de uva ali. Agora eu tenho que ter cuidado com essa moça, né? Ó, que fica procurando o que que ela vai mexer. Olha só, gente. A quantidade de raiz. Ah, que coisa mais linda. Olha, olha aqui. E tem mais uma ali, que eu já tô vendo todas as raízes, olha lá. Aquela tava muito pesada, a sacola, coloquei em cima da rede. Lá tem outra. Que coisa mais linda. E os cachinhos estão enormes. Agora eu vou plantar. Tá firme entre as raízes. Nem sei se eu posso puxar esse plástico, mas eu acho que não faz diferença eu deixar ele ali, não. Olha bem o buraco que eu fiz. Podia ter feito bem maior, sabe? Aqui. Ó. Mas eu acho que dá, pelo tamanho da muda, né? Botei terra vegetal, esterco curtido de boi e substrato pra hortaliça. Ó o caixinho de uva. Vou colocar aqui assim e vou jogar a terra por cima. Gente, eu fui editar e achei que não ficou. Você quer conversar, né? Achei que não ficou bem explicadinho, porque eu não consigo colocar o celular de um jeito que fique filmando o que eu tô fazendo. Mostrei depois que já estava enrolado a fita, né? No saco, na sacola. Então, vou mostrar aqui, segurando. Só pra vocês entenderem, ó. Digamos que eu tenha escolhido esse pedaço aqui. Descasquei esse pedaço. Vim com a sacola. Na abertura, tá vendo? Ó, vamos ver se vai dar. Aí, posiciono esse galho que foi descascado ali. Aí, fecho a sacola nele. Tá entendendo como? Ó. E pego a fita e amarro. Pra esse galho ficar ali dentro da sacola. E ali que vai nascer as raízes. Tá bom? E a terra tem que estar bem úmida.